Fala galera, você tem o CapCut no seu computador? Se você tem e tá com problema de espaço em HD, eu vou mostrar pra você algo que vai te assustar. Eu tenho o CapCut Pro aqui e eu vou mostrar pra você que mesmo você não querendo, ele faz uma coisa absurda. E por isso você tá ficando sem espaço no HD. Não é nem pra me enganar, Val. Eu até deixei o pano verde que se eu usar o Chrome aqui eu sumo. Eu tava aqui tentando resolver e olha o que eu descobri. Eu vou mostrar aqui pra você o meu CapCut. Olha só, meu CapCut não, a minha pasta. Tô com 77 GB livre, eu tava com 40, tava em vermelho e ele tava dando umas travadas no computador, que ele começa a ficar muito pesado. Eu olhei as imagens, eu tirei imagens, eu joguei tudo nesse HD aqui, ó. Tá vendo? Assuno, músicas, coisas que eu tinha nas outras imagens ali, eu joguei tudo pra cá. Inclusive tem coisas do CapCut aqui, né? Só que isso aqui eu nem sei o que que é. Nem sei, agora que eu olhei aqui. Mas enfim, eu joguei tudo pra cá. E ainda assim, eu falei, aonde é que está isso? E comecei a procurar, faz algumas horas que eu estou procurando. E olha a minha surpresa. Esta pasta aqui é uma pasta do CapCut. E sabe o que acontece? Eu não tenho nada mais... Ó, eu vou abrir aqui o CapCut pra você entender. Deixa eu esvaziar aqui lixeira, né? É... Eu vou abrir aqui. Ele vai testar agora, não sei porque que ele fez isso. É porque eu estou esvaziando algumas coisas, cachei algumas coisas da pasta dele. Aqui eu já tirei 30 e poucos megas. Ele está vendo se meu computador consegue... Ó, aqui é um vídeo que eu estou editando agora. Os vídeos que ficam aqui que você já editou, também ocupam espaço. Se você tem eles aqui, já deleta eles. Mas se você só deletar daqui, ele vai vir parar aqui na lixeira. E você tem que vir pra lixeira e deletar também. Só que só isso não resolve. Além dele salvar aqui, ele salva em outra pasta. E eu já tirei aqui do cachê dele. Ó, esse aqui é... Deixa eu mostrar pra você, ó. Local, tá vendo? Eu vim aqui, ó, em CapCut. Eu fiz assim, propriedades. Eu falei, da onde que o CapCut está com tantos gigas? 223, 200... Eu falei, mas como assim? Eu fui testando pasta por pasta. Eu já tirei várias coisas de várias pastas aqui. Pastas de cachê. Aí, essa pasta de cachê também eu tirei o que poderia tirar, né? Dessa pasta de cachê do Windows. Então, ela só ficou com 9 MB ali. Mas, aí eu cheguei aqui e comecei a procurar. E aqui já tinham algumas coisas que eu fui deletando. E aí, ó, tem coisas aqui que eu não sei se eu posso deletar ou não, né? Então, tem coisas aqui que eu deixei. Por exemplo, esse app aqui, eu não sei o que eu posso ou não deletar daqui. Então, eu fui deixando aqui algumas coisas, né? Mas, cachê, eu sei que eu posso deletar alguns cachês, né? Então, eu fui testando aqui. Tá, eu estou testando. E aí, eu cheguei nesta pasta aqui. Essa pasta cachê. Olha o que ela tem de cachê. 208 GB. E se você olha o total, está dando 220 e pouco. Então, o restante aqui não está, né? Não está. Então, olha só. Eu cheguei aqui no meu caso, no HDC. A pasta usuário, under, app, local, capcut, user data. E aí, a pasta cachê. E olha, entrando aqui na pasta cachê, que é esta pasta aqui, que tem 200 e poucos, 208 GB. Eu vim clicando, tirando músicas, tirando várias coisas daqui, né? Mas eu falei, aonde é que ainda tem tanta coisa? Eu fui procurando outra pasta. Cachê aqui. Na verdade, eu fui até fazendo assim, né? Fui selecionando as pastas assim, clicando com o botão direito, propriedades, para ver aonde estava o mais pesado, né? Gente, é complicado. Por que o capcut faz isso? Não tem porquê. Ele fazer o que ele está fazendo. Deixa eu ver aqui, que agora até perdi a pasta. Essa aqui, ó. Aí, eu cheguei nessa pasta aqui. Uai, acabei de apertar nada, já perdi ela. Meu Deus. Aqui, ó. Smart Crop. Olha isso aqui. São vídeos que eu editei no CapCut. O que eles estão fazendo aqui, se eu já salvo eles em outra pasta? Aqui, eu tenho 200 e poucos gigas. Não tem essa necessidade. Então, olha o que vai acontecer. Deleta. Porque é um cachê, né? Agora, vamos voltar aqui, ó. E vamos ver quanto tem. 3 gigas. Olha o que acontece agora com o meu HD. 282 gigas. E eu sofrendo, tentando descobrir aonde estava o problema. Cuidado, pessoal. Se você tem o CapCut, fica ligado nisso. Gente, que absurdo. Se o vídeo te ajudou, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve. Um forte abraço. Deus abençoe e até um próximo vídeo.